Música Irmãos, o Diego, ele abriu o culto de hoje com o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo, ele leu só o versículo 22, obrigado meu irmão. Eu queria que a gente abrisse nessa mesma passagem e víssemos o que o Senhor nos diz no versículo 23. Segunda Timóteo 2, 22 e 23. A palavra de Deus nos diz assim, como o Diego leu, eu estou na Ara, não estou na NVI, mas ele fala, foge, outro sim, das paixões da mocidade. E como ele colocou, não é só fugir, mas é seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Veja a observação que ele faz no versículo 23. Repele as questões insensatas, absurdas, pois sabes que só engendram contendas. O texto que nós vamos estudar hoje, ele está em Lucas, capítulo 17, dos versículos 20 até o 37. É uma passagem que vai falar da volta do nosso Senhor Jesus. Na verdade, é uma passagem que vai falar de duas coisas e nós vamos ver isso. Vai falar do reino e da volta. E há uma diferença entre essas duas coisas. Mas a pergunta que eu faço a vocês, meus irmãos, é por que o Senhor falou da sua volta? A palavra em Salmo 1 diz que, não é para a gente se assentar na roda dos escarnecedores, escarnecedores, mas um pregador que eu ouvi, ele disse que todo cristão, ainda que fuja das rodas dos escarnecedores, tem uma roda que ele não foge, que é dos assuntos polêmicos, dos assuntos difíceis. Quem nunca foi discutir aquele tema na Bíblia que é espinhoso e que é difícil, que vai e volta? E, de fato, a escatologia é um desses mais complicados que tem. Existem muitas visões, muitas interpretações, porém o objetivo de Jesus, ao falar da sua vinda, não é para que nós façamos como nós acabamos de ler em 2 Timóteo 2, 23. Nós não somos chamados a discutir o mais alto da teologia. Nós somos chamados à piedade. Nós somos chamados ao senso de urgência do Evangelho. Nós somos renovados na nossa esperança e nas nossas forças por saber que o Cordeiro de Deus está às portas, de fato. Então, eu não pretendo entrar em questões escatológicas e discussões, vãs filosofias, ainda que seja muito necessário entrar, e tenha lugar para isso. Mas eu gostaria de ler esse texto, meus irmãos, para que a gente reflita sobre o quão próxima a volta do nosso Senhor está, ainda que demore anos, o que nós somos chamados pelo nosso Senhor a fazer nessa espera. Então, vamos ler? Lucas, capítulo 17, dos versículos 20 até o 37. E aí, meus irmãos, você vê que o pessoal errou feio quando eles fizeram a divisão das perícopes, porque eu já gosto de falar, e me deram 17 versículos, 18 versículos, na verdade. Então, quem não tiver com sono, a gente até meia-noite deve encerrar. Vamos ler. A palavra diz, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem o cigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que, primeiro, ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. E duas mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então, lhe perguntaram, onde será isto, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos deu a Tua Palavra revelada e que, por meio dela, Pai, o Senhor gerou vida nos nossos corações. Pai, nós somos carentes da ação do Teu Espírito Santo para que a gente possa entender a Tua Palavra. e nós somos carentes, e nós somos carentes, meu Senhor, do Teu Espírito Santo, para que a gente possa viver e a Tua Palavra. Desperta em nosso coração esse senso de urgência, essa vigilância pelo Teu retorno, esse desejo por estar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é um texto bastante longo e ele é dividido aqui. Jesus, quando ele fala, ele divide a sua fala. Ele se dirige primeiro aos fariseus e depois aos seus discípulos. Porém, não é uma divisão igual. Para os fariseus, ele vai parar ali no versículo 21. Daí, do 22 até o 37, então ele vai falar com os seus discípulos. E quando ele fala com os seus discípulos, ele vai falar da sua volta, ou seja, da sua segunda vinda. Depois ele vai falar da sua primeira vinda. Aí ele vai falar de como os ímpios esperam a sua segunda vinda. E vai falar de como os crentes esperam a sua segunda vinda. Por fim, ele vai falar do fim. O que acontece com os ímpios que não o esperam na verdade. E aí os discípulos fazem uma pergunta muito inusitada. Uma pergunta que não é a que eu faria. Na verdade, não é a que a gente faz quando nós estamos estudando escatologia ou falando da volta do nosso Senhor. Mas a gente vai chegar lá. Como eu falei, o primeiro ponto é o diálogo com os fariseus. Ele é curto e o seu objetivo não era nem responder aos fariseus propriamente dito. Seu objetivo era falar aos discípulos, tanto que na sequência ele responde aos fariseus e já vira para os seus discípulos e continua o assunto. E o versículo 20 e 21 diz o seguinte, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, presta atenção nessa expressão, quando viria o quê? O reino de Deus. Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus continua um embate que ele está fazendo com os fariseus diretamente desde o capítulo 9. Aqui, a gente já sabe que a intenção dos fariseus não é muito aprender. Eles querem questionar, eles querem ver se pegam Jesus no contrapé, mas algo aconteceu, porque Jesus fazia sinais que só o Messias era capaz de fazer. Jesus se comprovava como Messias. As parábolas que ele conta provam que os fariseus sabiam diante de quem eles estavam. Então, por mais que os fariseus tenham sim a intenção de pegar Jesus no contrapé, eles queriam entender o que Jesus veio aqui para fazer. E aí, você não é o Messias? E o nosso reino, cadê? E qual que era o reino que eles esperavam? Reino político, um reino de conquista. O nosso Messias vai cortar a cabeça do César e vai sair por Jerusalém com ela pendurada em suas mãos, exibindo toda a sua força política, porque o que a gente quer basicamente é isso, é dominar o mundo. Mas qual que é a resposta de Jesus? Ele fala, não é assim. O meu reino, ele não vem com visível aparência. O meu reino, ele é invisível. Toda vez que a gente vai ver essa palavra, essa palavra não, essa expressão, reino de Deus, a gente precisa se lembrar que Jesus já deu essa característica sobre esse reino. às vezes a gente fica pensando só na questão escatológica, só lá no final, ah, quando Jesus vai reinar, mas peraí, ele respondeu para os fariseus que o reino já veio e que ele é invisível e aí ele fala uma frase que parece que não faz sentido, porque os fariseus, eles estavam tentando pegar Jesus, eles não eram os discípulos de Jesus, tanto que ele fala com os fariseus e depois fala com os discípulos, mas Jesus vira para os fariseus e diz, ele está dentro de vós, peraí, como assim? O que isso quer dizer? Na verdade, eu creio que a melhor tradução, quem está com a NVI aí, levanta a mão, como que diz a NVI? Fala bem alto. Fala bem alto. Força com vós. É o versículo vinte e um. Não, é vinte e um. Final do vinte e um. O reino de Deus na área diz, está dentro de vós, como que diz a NVI, bem forte. Está no meio, está entre vocês. Se Jesus fala que o reino de Deus está dentro dos fariseus, ele está falando que os fariseus são salvos. Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando, vocês não estão vendo. O reino de Deus é a igreja dele. Qual? Aqui tem placa? Não, né? Invisível. No meio de vós. Meus irmãos, por mais que o nosso Senhor, ele vai voltar e aí nós seremos libertos desse mundo de pecado, de dor, desse corpo que dá uma canseira para a gente. Nós já somos o reino de Deus. Ele já está aqui na terra. Somos nós. Nós somos chamados a viver dessa forma. e é por isso que ele fala para os fariseus, olha, o reino de Deus está no meio de vocês. Aí ele vira e fala assim, reino de Deus, agora deixa eu falar com vocês. Ele vira para os discípulos. E o diálogo com os discípulos, como eu disse, ele é longo. Nos versículos 22 a 24, ele primeiro vai falar da sua volta. E aí presta atenção à diferença, como ele muda o termo com que ele está falando com os discípulos. Presta atenção. A seguir, Jesus dirigiu-se aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do filho do homem e não o vereis. Ele não fala de reino de Deus, ele fala do dia do filho do homem. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem os cigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o filho do homem. Uma coisa é o reino de Deus, outra coisa é o filho do homem, o dia do filho do homem. Uma coisa é a igreja que está aqui, que a gente não consegue identificar, que ela é invisível, porque essas são as palavras do nosso Senhor Jesus. Outra coisa é o dia em que ele vai voltar. E ele fala que esses discípulos iam desejar ver o dia do filho do homem e não veria. E aí ele não está falando só com aqueles que viram ele ascender aos céus, ele está falando com a gente. Os discípulos de Jesus anseiam a volta dele. essa é a primeira característica. Mas a gente de fato faz. Gente, Salmo 42, os versículos 1 e 2, ele fala assim, como a cor se anseia pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. quando eu verei a face do meu Deus. É o que eu quero. É o que eu mais quero. Você já parou para pensar que a gente sempre dá esse exemplo, mas quem gostaria que Jesus voltasse agora, agora? Ou quem tem algum plano que gostaria de cumprir antes que Jesus voltasse? Ai, rapaz, eu ainda não achei meu marido, tá nóis. Eu já tô com o casamento marcado. Não, você tá louco, minha promoção tá aí nas portas. Meu filho ainda não nasceu. Não tem uma casa. Pô, aquele carro que eu quero tanto. Eu não vivi ainda. Eu tô preso, ganho o suficiente. Eu não consegui ainda aproveitar a vida. O que que tá na frente do teu desejo por Deus? Meus irmãos, é grande demais nós pensarmos o dia em que os nossos olhos vão ver o nosso Senhor e Salvador assim como vocês estão me vendo e eu tô vendo vocês. As nossas mãos vão tocar ele. Nós vamos poder abraçá-lo, beijá-lo e falar assim eu sei que eu já te agradeci a minha vida inteira mas Senhor obrigado o Senhor é tudo pra mim. mas sabe o que que é triste? Sabe o que que é desesperador? É você pensar que existem seitas que falam que ele já voltou falam que ele já veio existem interpretações bíblicas que dizem que ele já voltou por meio de condenação aqui ou condenação lá? Voltou em 1840 em 1914 pergunta que eu faço você viu? Seus olhos viram? Não, então não caia nesse papo porque todo olho verá. Assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu assim será no seu dia o filho do homem gente como que Jesus vai descer? Pra gente entender a gente tem que perguntar como que ele subiu em Atos 1.11 a gente sabe que ele ascendeu ao céu e os discípulos viram ele subir aí os anjos falaram por que vocês estão olhando pra cima aqui? Vocês não sabem que o Senhor assim como você ouviu subir vai voltar? Da mesma forma? Então como que ele vai voltar? Se revelou em condenação a uma cidade? Ou ele vai rasgar o céu como um relâmpago? Tessalonicenses vai dizer soada trombeta ele vai descer e nós vamos encontrar ele nos céus sabe uma noite chuvosa como essa? Você está no teu quarto você já deitou pra dormir e aí você está lá quieto e você só ouve a chuva caindo aí de repente o que acontece? Um trovão quando dá o relâmpago você que está fechado dentro do teu quarto você vê você sabe porque a luz brilha na janela na fresta que tiver ela aparece então opa ficou claro fechou você está dentro do teu quarto você já viram um relâmpago no céu? É fantástico é literalmente do oriente ao ocidente ele ilumina tudo só tem uma diferença entre o relâmpago e o nosso senhor descendo é que o relâmpago é a escuridão perto da glória do nosso senhor por favor não me tenha por tolo eu sei o tamanho do meu Deus eu não vou cair nessas historinhas de que ele já veio ou não Isaías 6 vai dizer que o céu e a terra estão cheias da glória do senhor imagina a manifestação dessa glória de uma só vez desse soberano senhor do nosso senhor e salvador Jesus Cristo do filho do homem filho do homem que título estranho né mas é filho do homem porque ele é o Deus que se esvaziou da sua glória é o Deus que não julgou como usurpação o ser igual a Deus e veio ser bebê e usar fralda e ser limpado por nós sujos nos nossos pecados e é isso que ele vai falar no versículo 25 porque se o 24 ele fala da sua segunda volta ele vai falar assim mas antes de vocês pensarem na minha vinda deixa eu te falar o que eu vim fazer aqui e agora importa que primeiro o filho do homem padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração os fariseus queriam o sinal do messias não queriam e aí senhor qual que vai ser o que você vai fazer como que é como que é o reino conta pra mim quando os fariseus pediram um sinal pra ele qual que foi o único sinal que ele falou que ele daria o sinal de Jonas esse é o único sinal que eu vou dar pra vocês vou reconstruir esse templo em três dias eu vou morrer eu vou ser sepultado e eu vou ressuscitar esse é o sinal que importa e sinceramente isso é humilhante pra eles o meu messias o que vai derrotar o que vai derrotar César ele vem e ele morre na mão dos romanos a morte mais humilhante dos romanos vocês conseguem imaginar isso na cabeça do judeu não foi só que ele perdeu ele não conseguiu derrubar não a cruz era pros mais indignos é uma aparente derrota humilhante e de fato ele se humilhou mas ele não se humilhou por causa dos fariseus ele se humilhou em obediência ao pai ele se humilhou em amor ao pai em amor a nós ele não vira pro fariseu e se rebaixa ah é você quer ver sinal então agora você vai ver que eu sou o senhor o cara não me importo com você provérbios vai falar não responde o tolo na sua tolice deixa que fale sozinho o que que vocês podem contra mim o que que vocês podem contra a verdade nada a única coisa que vocês podem é a favor da verdade e o rei dos reis o verbo de deus aquele que existia desde o princípio ele se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória como do unigênito do pai só que não a glória que é aquela do senhor revelada nos céus a glória da sua primeira vinda é a sua obediência ao pai o seu caráter humilde o servo sofredor essa é a glória de jesus na sua primeira vinda e a salvação desse servo sofredor estava diante deles eles sabiam mas eles desprezaram injuriaram eles mentiram bateram humilharam cuspiram o nosso senhor e salvador torturaram e mataram ele foi oprimido humilhado mas ele não abriu a boca como um cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores ele não abriu a boca e sabe porque que ele fez isso sofreu tamanho humilhação porque eu pequei porque você pecou gente é o Deus senhor dos exércitos o soberano nós não estamos falando de qualquer um os cabelos da tua cabeça estão contados as folhas das árvores estão contadas cada partícula de poeira que sobe no ar não sobe sem a autorização do soberano e é contra esse que a gente pecou se eu ajo contra o Diego e dou um tapa na cara dele o que que acontece coitado ele é mais fraquinho né pega um cara mais forte ele me dá um tapa na cara me dá um murro me derruba me baixa beleza mas morreu aí se eu faço isso contra o presidente vou preso porque ele tem autoridade ele representa algo e sabe o que o presidente representa perto do senhor nada eu ofendi o eterno isso é grande demais mas fica tranquilo fica tranquilo eu ofendi eu ofendi o eterno mas se eu der uma esmola pro cara aqui do lado aí tá pago aí fechou aí matou né tranquilo gente que diferença isso faz a palavra de Deus diz que uma vez que você não cumpriu a lei você está condenado por toda ela sabe por quê? porque você pecou contra aquele que deu a lei a questão não é o que você faz somente mas é contra quem você faz somente o senhor Jesus poderia pagar o preço não interessa o que você faça somente o sangue do filho de Deus é suficiente pra pagar o preço acrescentar algo a isso Paulo vai dizer que é anular a graça de Deus é zombada a cara dele e por que que ele fez isso? a palavra diz que é pra reconciliar-nos com ele porque nós pecamos contra ele pecamos somos escravos do pecado somos mas a palavra diz que ele viria pra salvar a gente do nosso pecado e pra fazer isso eu e você temos que morrer naquela cruz juntamente com Cristo e os nossos pecados ficam nele no terceiro dia nós precisamos ressuscitar juntamente com ele pra uma nova vida ele vivendo em nós é assim é somente assim Jesus diz se arrependa se arrependa da tua justiça própria se arrependa da tua soberba de achar que você faz qualquer coisa pro soberano e creia o evangelho que é o poder de Deus pra salvação de todo aquele que faz alguma coisa não de todo aquele que crê e se a glória do senhor foi vista nessa mansidão no dia que ele estava aqui entre nós saiba que quando ele voltar a glória dele será vista como a do rei dos reis o senhor dos senhores o soberano pra destruir os inimigos com o sopro da sua boca pra enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas o leão terrível pros ímpios o cordeiro tão desejado pra nós se eles não querem a volta de Cristo nós mal podemos esperar por ela você escuta buscai ao senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto ele é poderoso pra te salvar desiste antes que seja tarde esse chamado infelizmente ele é ignorado pelo mundo os versículos de 26 a 30 o que que o mundo espera o mundo não espera é nada assim como foi nos dias de Noé será também nos dias do filho do homem comiam bebiam casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos o mesmo aconteceu nos dias de Ló comiam bebiam compravam vendiam plantavam edificavam mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre destruiu a todos assim será tá claro assim será no dia em que o filho do homem se manifestar como foi nos dias de Noé a palavra de Deus diz lá em Gênesis 6 1 que os homens foram se multiplicando se multiplicando se multiplicando não deram ouvido ao Senhor casamento que o Senhor não tinha permitido versículo 5 chega um ponto em que Deus fala assim a maldade do homem é grande demais e todo o desígnio do seu coração é mau desde o começo assim era e assim será se o mundo estava completamente corrompido na época de Noé ele está agora e Noé demorou anos para construir a arca e ele pregava e ele martelava aquela arca e as pessoas passavam e olhavam ele e anos ele chamando as pessoas até que caiu o que eles faziam? comiam bebiam casavam juízo às portas ainda que demorasse anos e eles nem aí e nós como que está a nossa espera para o Senhor sim, aqui ele está falando dos ímpios é fácil a gente olhar para fora e falar é verdade ninguém está os caras estão lá no carnaval hahaha Deus vai voltar tá bom mas esse é um chamado para nós para nós nos atentarmos e nós vamos ver isso na sequência a gente vai em festa tá beleza é uma coisa é a igreja que depois eu vou para a festa ah não mas veja bem era um casamento de crente então casamento de crente está tranquilo começou a tocar funk lá a gente cortou funk porque meu favor né casamento de crente aí toca a sererê lá rala e rei e a pessoa dançando ah beleza gente não é só porque funk é pornografia explícita que não pode funk onde está o nosso coração a gente hoje se deleita come, bebe dança em coisas que os nossos avós ainda que ímpios iam se horrorizar a gente está sendo levado pelo mundo e não para para pensar levado pela maré a gente é o país do jeitinho para tudo a gente dá um jeitinho veja bem aquela prova está difícil mas chat GPT é meu brother eu fiz engenharia o pessoal era profissional em cola profissional eu sempre fui medroso queria tinha o desejo eu não tinha era capacidade mas espera aí eu sou como os outros eu sou como os de fora não mas espera aí Bruno calma também né Jesus sim ele vai voltar lá pra frente a gente não sabe quanto que ele volta mas deixa eu viver só mais um pouquinho cara eu estou no auge da minha juventude daqui a pouquinho ó na hora que eu casar eu dou uma segurada fechou podemos ter esse acordo C.S. Lewis conta do diabo que estava entrevistando demônios para mandar para a terra para convencer as pessoas da terra e aí quando ele terminou a seleção sobraram três e ele chamou para entrevista aí veio o primeiro e falou assim olha o que que você vai falar quando você chegar na terra o que que você vai falar para as pessoas aí o demônio virou e falou assim ah eu vou falar que não existe de Deus aí o diabo falou um por cento da população tudo bem tem bobo para tudo mas você não leva muitos aí entrou o próximo e você o que que você vai falar aí ele vai falar assim ah eu vou falar que não tem inferno porque daí eles podem viver e sem se preocupar e o diabo já cortou ele falou não isso não pega ninguém a pessoa não quer o inferno para ela mas na hora que o negócio bater ela vai ser confrontada para onde foi Hitler sabe ah não a gente não não já meio que sem esperança entra o terceiro e ele fala assim qual que vai qual que é sua estratégia aí o demônio vira e fala vou falar para eles deixa para amanhã opa você entendeu está pronto pode subir vai lá chamado do senhor para vivermos a vida de santidade para nos arrependermos para buscarmos para desejarmos a ele é hoje ou deixa para amanhã e faz a vontade do teu pai o diabo não vos enganeis de Deus não se zomba porque aquilo que o homem planta ele colhe se ele planta carne ele colhe carne se ele planta espírito ele colhe espírito tá esse era tempo de Noé e Sodoma e Gomorra não Sodoma e Gomorra aí não né Bruno e os caras eram meio pervertidão mesmo lá era bruto acho que não teve nenhuma cidade tão perversa quanto Sodoma e Gomorra será Jesus fala para Cafarnaum que se ele tivesse feito os milagres que ele fez em Cafarnaum e Sodoma e Gomorra Sodoma e Gomorra ia se arrepender portanto para Cafarnaum o juízo vai ser maior do que o de Sodoma e Gomorra qual cidade foi pior a quem recebe maior o juízo e o que você acha que está pior Cafarnaum ou Amsterdã quem que está pior Cafarnaum ou Londres Cafarnaum ou Rio de Janeiro Cafarnaum ou São Paulo quem que está pior Cafarnaum ou Londrina eu tenho a minha percepção mas é só uma percepção porque se Sodoma e Gomorra eles queriam abusar dos homens de Deus que estavam lá nós somos a geração que transformou Jesus em trans vocês assistiram o som da liberdade vocês sabem vocês sabem quem está por trás dos governos dos países tráfico gangues governam nações presidentes são meros fantoches quem está pior meus irmãos o dia em que o senhor se revelar vai ser como o Sodoma e Gomorra desceu fogo do céu desceu enxofre e destruiu a todos anuncia a volta do nosso senhor e salvador anuncia que ele está às portas sabe o que vai acontecer vão te ignorar mas não interessa você é chamado para anunciar sabe aqueles caçadores de tornados nos Estados Unidos tem um pessoal que sai correndo atrás do tornado onde vai pega a caminhonete começa a ir atrás dos tornados eu ouvi dizer dos meus pais que teve um filme o pessoal mais antigo deve saber que eu assisti no cinema diga-se de passagem mas assim eles caçam tornados e o que acontece na vida real quando o tornado fica grande demais ou quando ele toma uma direção errada e se direciona a uma cidade eles ligam para as autoridades evacua sai está vindo vai destruir tudo o senhor está vindo e ele vai destruir todos nós temos menos amor do que as pessoas que são caçadores do tornado nós temos vergonha ou nós não cremos que ele vai voltar agora o ímpio a gente espera que esteja dormindo o crente crente não né mas vamos ver os versículos 31 e 33 aliás do 31 ao 33 olha o que Jesus está falando Jesus está dando um chacoalhão nos discípulos falando os ímpios tudo bem eles estão se preocupando com aquelas outras coisas mas vocês não naquele dia quem estiver no irado e tiver os seus bens em casa não desça para tirá-los de qual modo quem estiver no campo não volte para trás lembrai-vos da mulher de ló quem quiser preservar a sua vida perdê-la e quem a perder de fato a salvará só para a gente entender o que Jesus está falando o contexto que Jesus está falando ou que momento da nossa vida Jesus está falando essa expressão quem perder a vida salvará e quem amar a vida quem preservar a sua vida vai perder ela parece uma, duas, três, quatro cinco vezes Mateus Marcos Lucas e João em todas as vezes ele está falando da nossa vida aqui não ame a vida aqui e viva dessa maneira ele está falando da nossa santificação mas aí aí eu me pergunto Jesus está falando naquele dia e ele está falando da nossa vida da santificação do dia a dia parece que não fecha porque é para eu viver assim no dia que ele for voltar é para eu viver assim a minha vida inteira nós somos chamados a vigiar a viver todos os nossos dias como se fosse aquele dia porque de fato meus irmãos a vida eterna é essa que te conheçam a ti único Deus verdadeiro é o teu filho a quem enviaste e aquele que creu não entre em juízo já passou da morte para a vida a vida eterna para nós já começou nós não vemos o nosso senhor aqui não, não vemos mas nós vivemos na expectativa dele como se cada dia fosse o último para e pensa se você soubesse de fato que esse é o último dia e que amanhã você ia encontrar o seu senhor e salvador você viveria do jeito que você está vivendo ah não acho que eu ia orar mais quem sabe ele ia me ouvir se eu orasse mais não, não é isso que eu estou falando mas a prioridade gente onde está o nosso coração quem pega no arado não olha para trás não volta para buscar os bens entrega a sua vida para o senhor ela não é tua ele comprou com alto preço o estar vigilante é uma misericórdia do senhor que ajuda a nossa santificação eu estou participando do acampamento de homens e o o Helder Cardin disse uma coisa ontem e eu vou citar o que ele disse ele falou a medida em que perdemos de vista a volta de Jesus nos tornamos mundanos essa esperança essa certeza de que ele vai voltar essa expectativa da volta dele faz com que a gente vive de tal forma que não olha para trás e a gente não sabe quando ele vem se a gente soubesse ele vai dizer você não precisava vigiar ah o ladrão vai chegar às três horas da manhã coloco o meu despertador duas e cinquenta dou aquela espreguiçada ligo para a polícia ó vocês ainda tem uns cinco minutinhos para chegar tal prende vou viajar mas o ladrão não vem essa semana dá para deixar o portão aberto vou deixar o portão aberto a porta de casa aberta e vamos embora agora eu faço uma pergunta você faz isso você deixa a sua casa aberta portão escancarado porta aberta e vai viajar para outra cidade mas tem muitos cristãos que estão vivendo dessa forma não estão esperando o senhor o contexto do texto subsequente que o Pedro vai trazer para vocês na semana que vem ele vai falar da juíza aliás da viúva que pede para o juiz iníquo julgar o seu caso e o que ela pede ela pede julga o meu justiça julga o meu caso justiça justiça ela está pedindo justiça ela não está pedindo ah julga o meu caso sabe por quê porque isso vai dar um dinheiro na poupança não estou precisando não é ela está clamando por justiça e ele fala assim o juiz iníquo ele atende com justiça porque ela não para de importunar e o teu pai que está no céu aí ele vira e fala um negócio terrível no versículo 8 quando ele termina essa frase ele fala assim digo-vos que depressa lhes fará justiça contudo quando vier o filho do homem achará porventura fé nessa terra cadê a gente vigi larga o mundo vai para Cristo toma tua cruz não anda como o mundo não anda no conselho dos ímpios o que que o mundo pode oferecer que é melhor que Jesus você foi tirado de Sodoma e Gomorra de uma cidade em chamas liberto do pecado crucificado com Cristo ah não mas eu deixei tanta coisa tanta o que não volta para trás como que eu sei se meu coração está no lugar certo como que eu sei se eu de fato estou desejando o Senhor porque agora eu estou pensando na vinda do Senhor e está me dando uma vontade de ver ele não é assim olha para o histórico do seu celular e você me diz se você está desejando o Senhor quanto tempo você gasta em oração buscando ele conhecendo ele vivendo a vida eterna que já é presente para nós ou quanto tempo você gasta olhando para Sodoma e Gomorra em chamas meus irmãos esse desejo ele vem quando nós conhecemos quem é o nosso Senhor e nosso Salvador ele não é produzido porque faz não ele falou e agora eu vou buscar isso não esse desejo vem quando nós sabemos o prazer que é estar na presença dele não o prazer do mundo é muito diferente mas é um prazer inigualável não caia na mentira do diabo que o pecado é mais prazeroso do que o nosso Senhor o pecado é prazeroso sim nós estamos num mundo caído com o corpo caído e o pecado vai dar prazer mas não caia na mentira que o prazer é maior do que o prazer do nosso Senhor não é ele é o nosso gozo ele é doce nada se compara a ele eu não amo a minha vida Senhor eu amo a ti eu quero a ti os crentes não vão ser pegos de surpresa mas se forem pros crentes é uma surpresa boa agora pros ímpios versículos 34 a 36 digo-vos que naquela noite dois entrarão numa dois estarão numa cama um será tomado e deixado o outro duas mulheres estarão juntas moendo uma será tomada e deixada a outra dois estarão no campo um será tomado e o outro deixado de novo se a outra o outro trecho a parte dos aliás é que nós devemos esperar o Senhor parecer que não fazia sentido porque ele fala da nossa santificação mas é o dia que ele ia voltar mas a gente entende que a gente precisa ansiar esse dia aqui também parece algo que não faz sentido porque ele fala assim naquela noite dois estarão na cama beleza fechou mas naquela noite duas mulheres estarão juntas moendo dois estarão no campo eles não trabalhavam de noite o que ele está querendo dizer? está dizendo que vem como ladrão que eles não esperam na hora que eles se tocarem o filho do homem vai enviar os seus anjos que a juntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade lançará eles na fornalha acesa e haverá choro e ranger de dentes e os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai Mateus 13 41 a 43 não é pra temer esses dias a gente não teme esse dia ai meu Deus o apocalipse ai meu Deus o apocalipse vem senhor bem-aventurados que tem fome e sede de justiça porque serão fartos serão saciados e é nesse dia a gente olha eles prosperando e o salmista fala mas eu olhei eu me atinei pro fim deles e o fim deles é terrível o nosso não esse dia é terrível pra eles é o dia que nós vamos ver o nosso senhor e salvador e tocar nele e abraçar meus irmãos não vamos entrar em genealogias filosofias e vãs sutilezas vamos ler essa palavra que é viva e ir pros pés do nosso senhor e salvador que morreu pra rasgar o véu que nos separava dele o santo dos santos tá aberto entra você não precisa de ninguém pra intermediar ele tá lá de braços abertos e os discípulos fazem uma pergunta que não faz o menor sentido pra mim a primeira vista quando Jesus fala que isso vai acontecer que ele vai vir e os que tem fome e sede de justiça vão se gloriar no senhor e os ímpios vão ser destruídos qual que é a pergunta que eu faria e eu imagino que vocês também devam fazer quando mas não é o que eles perguntam curioso né versículo 37 então lhe perguntaram onde será isso senhor ainda bem que ele explica muito bem né ele falou assim onde estiver corpo aí se juntaram também os abutres era só isso rapaz eu buguei nessa frase foi de essa pergunta onde não fazia sentido pra mim a explicação de Jesus menos ainda mas por que que a pergunta não foi quando como que os os discípulos de Jesus viram eles subir vocês lembram claro que isso acontece mais pra frente mas vocês lembram como que foi que eles viram eles estavam em Jerusalém e Jesus subiu eles estão preocupados com Jerusalém a gente ainda é fechado aqui senhor onde você vai fazer justiça eles não estavam muito preocupados com quando eles estavam vendo Jesus eles falaram deve ser amanhã tá tranquilo nós estamos com ele aqui isso vai acontecer nós vamos ver mas onde vai ser aqui e a resposta de Jesus é um um provérbio de antigamente quando Jesus diz onde estiver o corpo aí se ajuntarão também os abutres Jesus está dizendo onde estiver morto haverá juízo onde estiver ímpio haverá juízo onde estiver qualquer um que pecou contra mim eu vou atrás dele ninguém escapa e aí minha pergunta é onde há mortos a gente sabe que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram como relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente todos que estiverem debaixo do céu enfrentarão o senhor Jesus e aí eu quero que a gente vá para apocalipse capítulo 20 para a gente encerrar apocalipse 20 porque a resposta de Jesus para aqueles que tem sede de justiça ela foi fica tranquilo você não vai perder não você vai ver isso acontecer e vai ser com todo mundo mas em apocalipse capítulo 20 versículo 11 o senhor mostra que quando ele tomar para si aqueles que vão sofrer o juízo ele vai olhar no olho de cada um para que cada um preste conta daquilo que fez diante do senhor e ele diz então apocalipse 20 11 vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta de cuja presença fugiam terra e o céu e não se achou lugar para eles ele sentou para julgar grande trono branco justo limpo puro e aqueles que fugiam da luz e buscavam as trevas não tem mais onde se esconder versículo 12 vi também os mortos os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono singe os teus lombos como homem porque agora eu vou falar com vocês se vocês se aguentam fica de pé diante do trono de Deus então se abriram livros e ainda outro livro o livro da vida então abriram livros muitos que a gente não sabe qual que é a natureza desse e abriu um outro o livro da vida e os mortos foram julgados segundo as suas obras conforme o que se achava escrito nos livros opa então a gente entendeu esses livros aqui é o livro que está lá contabilizado tudo que eu e você fizemos tudo o de bom e o de mal aqui está falando segundo as suas obras não está falando segundo o pecado segundo não está tudo ali não escapou nada versículo 13 deu o mar e os mortos que nele estavam a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam ou seja não é só quem está vivo no momento mas todos que já passaram pela terra vão estar em pé diante do trono e foram julgados um por um segundo as suas obras o senhor não vai ter pressa nesse dia ele vai pegar um por um cada uma das coisas que cada um fez e ele vai julgar e ele é justo então se você está pensando ainda não eu tenho pecado mas eu também tenho algo oferecer lembre-se ele é justo eu não eu não posso te julgar e falar se você merece ou não mas veja o versículo 14 então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo para dentro do lago de fogo esta é a segunda morte o lago de fogo e se alguém se alguém não foi achado inscrito no livro da vida este foi lançado para dentro do lago de fogo livros com tudo que você fez livro da vida está no livro da vida acabou não não está no livro da vida acabou só tem um jeito de não ser lançado no lago de fogo só tem um jeito de não ser lançado no lago de fogo é se o seu nome estiver no livro da vida que desespero para os ímpios que descanso para mim porque eu posso passar o resto da minha vida sem pecar e sem jamais cometer uma falha contra o senhor que isso não seria o suficiente para pagar tudo que eu já fiz mas para o meu desespero eu não vou conseguir chegar no carro sem pecar contra ele de novo eu não vou conseguir descer desse púlpito sem pecar contra ele de novo mas eu não vou pelos meus méritos eu vou pelos méritos do meu cordeiro senhor e salvador aquele que morreu por mim e agora ele se apresenta diante de Deus e quando eu for julgado pelo senhor Jesus vai tomar minha frente e vai falar o Bruno não sou especial né não eu não mereço nada mas eu louvo o meu senhor e salvador por tudo que ele fez faz e fará por mim por toda a eternidade senhor maranata maranata vem senhor Jesus o objetivo de Jesus falar da sua volta não é para eu e você ficarmos discutindo brigando vãs filosofias é para a gente se render para ele se entregar para ele viver para ele anunciar para o mundo Jesus está voltando se arrependa e se eles não se arrependerem eles se veem com Jesus mas eu não posso deixar de anunciar a salvação a salvação Deus seja louvado pai glória ao cordeiro glória ao cordeiro que foi morto em nome de Jesus amém dee amém 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 no